Fala Rapaziada Beleza! O Wolfie aqui serem bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui para uma TAG TAG E eu estou aqui com o Cásio Olá! Oi, tudo bem contigo? Tá tudo, e contente? Tá tudo, e contente? Também tá tudo E com o dedo! E bom galera, quem quer fazer a gente comprou esse Pula Pirata aqui Que é o seguinte Vamos ter 24 espadinhas e vamos ter que enfiar a espadinha no barulho Vamos enfiar! E quando você enfiar a espadinha e ele pular Você vai perder Já tem as espadas aqui Mas vai ter 3 castigos Qual vai ser o caso? Primeiro castigo pessoal, para aquele que perder Vai ter que levar com uma toalhada Aquelas assim, bem molhadas Não, molhada não! Vai ser molhada Vai ser molhada Vai ser molhada E vai ser em tu? Vai ser o Poker de certeza Bom, o segundo desafio para aquilo que eu perder vai ter que... Me joguei, mande-me isso, joguei Comer um pouquinho de... Isso, isso, agora Amo Eva! Amo, olha isso Nem sabe Essa é a minha Essa é a minha Imagina que alguém comeu um pouco disso Manda isso E a terceira galera, que eu não quero perder Essa eu não quero perder nunca É a pimenta do La Fenix A pimenta mais ardida do mundo É muita vida É nove milhões de Scovids Meu Deus, eu tô até com medo Vamos lá começar? Vamos! Tá rodado o negócio Sim, tem que se medir Vamos! Não, a cara não vai coisando Não, a cara não vai coisando Quem começa? Começa tu! Pra que eu? Tu ajuda, não dá tempo Imagina a primeira... Eu ia chorar, eu juro O que é essa agora? Ai, irmãos! Não balança muito não, Poker Vai Vai! Vai! Ai! Meu Deus do céu Já salta, meu ovo! Caraca, mano, muita tensão Ai, eu vou peidar na água Vai fazer, vai fazer, vou vou Ai, caraca, vai ser o ovo! Vai ser o ovo! Vai ser o ovo! Vai ser o ovo, é? Sou eu Sou eu, eu já me lixei Já me lixei Vem, entra, mano Entrou Entrou Vai nas espadas de bala com a água Vai nas espadas de bala com a água Vai nas espadas de bala com a água Mas sou eu, sou eu, não me lixei agora Ai! Uuuu! 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 Certo do poken! Vai pokken! Olha o que ele vai comer pra cima Mano no começo tudo não Vou comer pedacinho só Vai comer tudo! Não vou! Uuuu! 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 Ô filho da mãe! Uuuu! Não, esse negócio é tóxico! Vou comer metade disso Mas comer isso! Uuuung! Mano olha isso velho Pra quem não sabe ali Não façam isso em casa Não façam isso em casa Por favor, a moeda é tóxica E o Poké é o Poké O Poké é o Poké, eu posso comer na boa Vai, come o ovo Ai, que não Tá bom, tá bom, tá bom Deixa o resto fora Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom É muito Agarrou aqui Pegar água aí, bis Pegar água aí, bis Agarrou aqui, velho É sério, mano Você quando bebe água gruda mais, ué? Saiu? Não sei Caraca, quero tirar a rada aqui no peito, velho Mano, a moeda é de todo lado, eu começo a fazer assim, olha pra isto, a moeda ali, a moeda ali Tua faz, mano Não como a moeda, pessoal, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus É que eu perdi a pasta Corre aí a moeda, vai Vem pra mesa Pega, pega, pega Tem aqui um bom Bom, galera, vamos pra última agora Que é com a pimenta, velho Pimenta da Fênix Vai, vamos lá Começa esse teu Poker Vai, Poker Vai, Poker Ai, Valtiléia Eu juro que eu não sei Pessoal, tá truvujado Isso foi um truvão Pessoal, eu juro que eu não sei como é que o Poker comeu a moeda, juro, eu não sei Eu não quero perder essa, velho Mano, se eu perder essa aqui, eu juro, eu não vou comer pimenta Sério Eu acho que o Carlos vai perder essa Devo Ai, meu Deus do céu, mano Pula, vai Ai, tá bom, tá bom Ei, eu fui antes de ti, pô, gente Tinha que parar de ir Vai Pulou, já era, pô Já pulou, pulou Pulou, essa é pra pular Pulou G G G Vai, então que eu fui rasar com a branca Pronto Vai, pulou Vai, pulou Vamos pulou, vai pular agora Ahhhh 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 Colocaste? Pelo aqui Ahhhh É o português, certeza Pera aí, entrou no meu nariz, não vai Meu Deus do céu Tô entrando no meu nariz já, moleque É o porto Vai Não Mano, não é possível Ahhhh Não, sou eu Não, não é possível Mano Não, foda Se eu fizer, eu erra pro foguês Não Vai Não 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 Eu faço os os ombros, tinha uma amiga aqui pra colocar Uma. Tu não faz nada? Não perdi nada. Só que se tu morder muito, o Wolf vai fazer também. Vai mesmo. O Wolf vai comer pimenta também. Mas só se morder muito, senão não vale a pena, não vai ter graça. Então, eu chamo aqui a nossa câmera também. Um salve de salva. Um salve de salva agora. Miss Bico! Meu Deus do céu. Miss Bico! Miss Bico! Esculacha a boca dele primeiro. Ô, filho da mãe! Isso! Nossa, vai te encher, dá vontade de comer. Pior é que dá vontade de comer, mas não sei se eu vou aparecer assim. Ah, não! Já dá aquele zoom, hein? Que eu não sei dar. Deixa eu dar, deixa eu dar assim. Pera. Ai, meu Deus. Vai. Tá. Ô, filho da mãe! Eu vou te bater, juro. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ai... Engole. Não, não vou evoluir. Vou provar também. Eu quero mais um pouquinho. Não é ardida? É ardida pra caraças, mano. Tu não vai aguentar. É que nem louco. É que nem louco, mano. Tá uma queima garganta pra caralho. Você é louco. Vai te comer. Vai te comer. Eu não perdi nada. Dá aquela pimenta. Eu não perdi nada. Vai lá. Pior que é saboroso, mano. O Ítalo não vai comer então, Ítalo. Eu já comi já. Então vem junto, cara. Vem junto, Ítalo. Eu comi já isso aí. Eu quase morri. Você vai, Luiz. Você calma comigo? Caralho, tá queimado aí. Não mesmo, já provei. A água aí? Traz a água, por favor. Toma ela que não pega lá em casa. Eu não pego ainda. Credo. Pessoal, eu adoro pimenta. Juro, eu amo pimenta. Eu curto muito comer maluquenta. Curto muito essas coisas, mas... Parece que eu falo mais. E quando você vai pegar o arroz? Quando vai, me faz a espalhar. É um picante. Pera aí. Vai sim. Bostei. Boa pimenta. Agora vai mijar o ovo. Tá queimado pra caralho, Sérgio. Não tem mais água, não. A água não veio antes. Tem coca. Não tem mais água nenhuma? Água com gás. Caralho. Pra pegar com gás. Por que eu tenho que tomar se eu não perdi nada? Porque sim, é. Porque você é ovo. Porque você é ovo. Porque tu é ovo. Agora tu vai abrir ontem. Vai, não vem. Vai. Pessoal. Isto é o ar de pra caralho. Não tardei muito. Nove milhões de covid. Ninguém sabe o que é isso, calma. É. Mano, faz pouco, velho. Sim, relaxa. Não, é muito, é muito, é muito. É muito, foi o que eu tomei. Não, é muito, eu não gosto de comer. É muito, é muito, é muito. É isto é gota, mano. É só uma gota isto. É, só uma gotinha. É só uma gota isto. Vai. Pessoal, eu vou vos mostrar. Olha só. É só uma gota, tá? Não tem muito aqui. Aliás, eu acho que até tem menos do que aquilo que eu comi. Vai. Abra. Abra. Põe a língua. Põe a língua mesmo pra fora tu também. Põe, da verdade. Vai. Fazer antes que ele desiste. Pronto. Vai. Sabe o que vai? Ele engoliu. Tô engolindo isto louco, tu és louco, mano. Já tá revirando o olho. Não vomita não. Meu Deus. Meu pé é outra boca. É que a coca faz mais, mano. Faz pior. Agora. Peguem a água com gás. Peguem a água com quiso também, Sérgio. Vai. É muito, né? O ovo tá moindo. Vai, Paulo. Não quero que eu vá lançar. Tá chorando. Olha a cara dele. Tô escorrendo o nariz. Sou ótimo. É muito forte, pessoal. É demais, meu. É sério. Para vocês terem uma noção. Existe uma escala de picante no mundo que é chamada Scoville. Scoville. E essa escala, o picante mais forte do mundo tem 20 milhões de Scoville. Este picante tem 9 milhões. Portanto, provavelmente seja o segundo picante mais forte do mundo. É muito forte. Bem, pessoal. Acabou. De arder minha boca. Olha o tanto de coisa que eu usei para parar. Dois todinhos. Uma coca. Meio bolacha, mano. E como eu também é um ego. Não é um ego aqui ainda. Caraca, eu não faço isso. Pelo amor de Deus. Esse negócio é muito ardido. Mas, então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Já sabem. Deixem aqui o like. O vídeo está embaixo. O canal do Casio e do Poco está na descrição. E é mais. Um beijo. Um abraço. E tchau. Tchau.